O que você está fazendo aí? Eu já vi sua atenção, não foi, Beth? Espera um pouco, você vai querer ver isso. Antena pronta. Controle da Hacking, pode prosseguir. Conexão estabelecida, sistemas funcionários. Mirando no alvo, iniciando sequência de tiro. Disparando em 3, 2, 1. Que porra é essa? Você está disparando um raio laser espacial na minha labanabórica? Energia lavada. Delipide, balança de sabedoria. Acha mesmo que isso vai funcionar? A melhor das hipóteses vai queimar os reatores e, na pior, explodir tudo. Isso aí, equipe de ataque. Volta pro ABC. O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Isso. Weaver. Você é... Pequê? Boa! 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 Você está brincando comigo? Como a gente mata essa criatura? As forças do ônibus estão a caminho da sua posição. Você não veio com a gente? Tem uma operação em andamento nos montes rurais. Eu tenho que ficar em campo. Esse é o único jeito? Eu te disse uma vez, nós não somos o ômega. Eu faço isso pelo bem da pátria, para o bem de todos. Tenta não quebrar mais nada. Não esquece, não tem nada tão quebrado que não possa ser consertado. Sam, você está bem? Estou pronta para te encontrar. A gente tem muito o que conversar. Eu tenho que ir para você. Finalmente. Tinha como você demorar mais pra chegar aqui. Você foi esperto em transmitir sua pesquisa. Você demonstrou lealdade. Até certo ponto. Até certo ponto? O que mais que você quer? Espera só até a gente voltar para o Moscou A gente vai ver o que o Coronel acha disso Sério? Você quer saber mesmo o que eu penso? Acho que... Quero ver uma demonstração do seu compromisso com o Omega Diga-me, Dodor Qual é o seu melhor ouvido?